agora, 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 o show de verdade vai começar, vai começar, prepare-se, agora o carisma, experiência e a melhor sequência musical é com ele, DJ Michel, DJ Michel, esse é CINERAL DIGITAL EVOLUÇÕES SETE letras que fazem uma palavra inesquecível, saudade, e a melhor saudade que você tem aqui, no CINERAL DIGITAL EVOLUÇÕES saudade é com quem sabe, DJ Michel, DJ Michel Há momentos no tempo em que paro e penso, que não há mais tempo a perder com você, que o amor é apenas faz um sentimento, todos jogam a vida para resolver, aproveitar os momentos, tudo concreto, o que se puder fazer, aproveitar os momentos, que há tempos incertos, vai aproveitar agora, torna tudo concreto, o que se puder, ai, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Há momentos no tempo em que paro e penso, que não há mais tempo a tempo em que paro e penso, que o amor é apenas mais um sentimento, vamos nessa galera! CINERAL DIGITAL EVOLUÇÕES 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 E faço quanto te quero Te quero Fico a pensar Quanto tempo te espero kender culto e penso na retnement CINERAL DIGITAL even CINERAL DIGITAL EVOLUÇÕES CINERAL DIGITAL EVOLUÇÕES Que tanto tempo te espero CINERAL DIGITAL EVOLUÇÕES E um sonho assim também não pode morrer Fostes pela estrada do mundo E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar Querem pute Escutando o som do momento, hein, meu irmão? Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo perco Dá-lhe, Sinerão! Essa é a bolsa, mas vai subir! Dá-lhe, mexer! Louco desejo Por você Mais uma noite Sem te ver Mais uma noite Sem te ver Grita o teu nome bem alto ao vento Grita, grita! Grita, grita! Pois dá-lhe, Sinerão! Meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Lá no travesseiro gostoso Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor Pode até machucar Pode até machucar Música Para Paulo, como é que é? Um louco amor pode até... Acesário Gueri com a gente, lá do comércio, bora Gueri! Mas só assim meu amor sem te amar Eita, sinera! Eita, sinera, 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 sinera... Sozinha no meu quarto me sinto vazio Sentindo frio Na minha solidão Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar meu caminho Me prendendo a cada face, a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E sentindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Inventa um bom lugar pra eu te ver Não vou me contentar em te amar de longe Vê se me responde Tô louco por você Tô louco por você Irmão, mais um caqueado aí! Sabem o Rádio Albedreiro, o Jorginho, a galera aí! Tu corre! Sozinho no meu quarto me sinto no mar Sentindo o frio na minha solidão Cabo Souza e Eduardo Eu olho o teu reino Casal sem você! Na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar meu caminho Me prendendo a cada face, a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E seguindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone E tenta um bom lugar pra eu te ver Eu aprendi a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eu sou filho do Reimundo E de quem? Do da Dona Maria Da boca do Amazonas E aí? Quer sair? Papai Vai conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oiapoque ao Chuí Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou pescado nos Estados Unidos E volto Eu vou pescado nos Estados Unidos E volto Vem! Vem! A sua lingoncinha dos varejeiros Vem com a gente Abraço ao Silvio General meu amor Hoje na ressaca da metrô Bora feio! Vou aprender a falar inglês Lá de coracinho Nós já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo Eu sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da Boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Pra conhecer Tenho vontade Vontade de quê, cara? De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oiapoque ao Chuí Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Dá-lhe-se, Nerão! Segura! Oh, 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 I love you, mon amou Oh, oh, I love you, mon amou Te amo demais, te amo demais Abre de tudo pra lhe tirar da minha vida Mas não tem jeito, só você é a pretendida Desse coração que é o seu amante Que não sabe lhe esquecer um só instante Se lhe deixo muito triste, fico a chorar Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo, meu bem, sem você Te amo demais Olha a patroa Gorete com a gente Quando a gente Lá do bar do Calypso Tá curtindo o cinema, obrigado Nossa paz, nossa paz Bora, Hulk, vai na minha telha Quem sem você Te amo demais, te amo demais Te amo demais Bora Falcão, bora Falcão Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Minha linda sereia Olha só gente, sexta-feira Tem Esquinão, Guamá, sexta-feira Sábado a gente vai ter a matinê Do Cangalha Show Cangalha Show na BR Domingo, quadra da prefeita Aniversário do Serginho Promontes E na segunda-feira Tem Bado Boar Pela primeira vez Cineirão no Bado Boar, gente Bora atravessar a segunda-feira aqui Minha linda sereia Eu te espero É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Da minha janela As pessoas Primeira parte do CD Já na mão do Maluquino, gente Vamos lá E a minha felicidade Mora longe É no sentimento Sentimento O sentimento Não é sincero Já vem o Paulo Os malucos do balde E ainda me machucar Sentimento O sentimento Tu é sincero Mas ela não entende E ainda me machucar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar De Curitiba Manaus Rio de Janeiro E São Paulo Estão de olho Na nossa festa Hoje aqui na metrôpoli Alô Belém do Pará Mora que é cineral digital Na metrôpoli Vamos nessa Sentimento O sentimento Tu é sincero Mas ela não entende E ainda me machucar Vamos nessa Sentimento Ai Tu é sincero Mas ela não entende E ainda me machucar A minha tentativa foi em vão Ela sabe Eu sei Pra querer ganhar Segura Camarão Alzina Joga a gente Bora camarão E todos os argumentos Que criei Pra você Você não aceitou Então chorei Segunda-feira Top na metrô Pelo sol Confesso Fiz loucuras Por você Mas foi tempo Perdido Facassei Mas sabe Que não sou de desistir Você ainda vai cair Nas minhas mãos Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser Todo meu Renato, moleque doido Boa gente, com a Renato Todo meu Todo meu A minha tentativa foi em vão Eu sei Pra querer ganhar seu coração E todos os argumentos Que criei Pra você Você não aceitou Então chorei Confesso Fiz loucuras Por você Mas foi tempo Perdido Pra tá ser Mas sabe Que não sou de desistir Você ainda vai cair Nas minhas mãos O dia é Maurinho Com a gente Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser todo Todo meu Todo meu Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais Equipe favelina A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Vai Luzino Vai Luzino Vai Luzino Mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor Ele é madame aí Chega em todo sineral Vamos lá Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou E eu E eu te perdi Só vem o pirunido com a gente Alô pirunido O tempo passou O tempo passou O tempo passou Mas não te esqueci CINERAL DIGITAL Você foi o meu primeiro amor Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa Meu amor pra te contar Que ainda te amo E pra você quero voltar Sei que em seus braços É meu lugar Hoje meu amor Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa Se parceiro Ronaldo Pra te contar Que ainda te amo E pra você quero voltar Sei que em seus braços Vamos, vamos, vamos nessa Alô simão Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar A tua boca Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar A tua boca Eu conheci um garotinho É um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo E parecia Sabe o Zé Lindo Imagina o Zé Lindo No segundo eu vi que estava apaixonada Não fui ser parceira Eu queria ser a sua namorada Para ele poder me beijar Quando descobri que era brinco Fui pra casa como eu chorei Não quis nem saber da minha Olha o Zilma Anota lá Contei pra mamãe Eu até caguejei Caca de cá Conta O meu coração Agora está perdido Caca de cá Te parabeniza aí a Zilma Alô Zilma Parabéns Felicidade pra você Zilma Caca de cá Cupido O meu coração Agora está perdido Eu vi um garotinho É um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada Não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada Para ele poder me beijar Olha o Zilma Ele está na fuga E era brincadeira Fui pra casa Alacagüeta Não quis nem saber da minha maladeira Contei pra mamãe Eu até caguejei Caca de cá Cupido O meu coração Agora está perdido Caca de cá Cupido O meu coração Agora está perdido Caca de cá Cupido Dá-lhe Michel! Dá-lhe Michel! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida Então vem, vem ser feliz Vem ser feliz, vem ser feliz no sineral Vem, vem ser feliz Porque aqui você sabe O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim, pai de mim Então vem, vem meu bem, vem ser feliz Então vem, vem ser feliz Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Vem, papai Ah, 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 ah Vem, meu bem Ah, 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 ah Ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim Então vem, vem, vem Dá-lhe, Cineiral! É Cineiral, meu amor! Estamos aqui! Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer E aí, eu nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute, eu estou cansando Nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu nunca mais vou me apaixonar É me iludir Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Que nunca mais vou me apaixonar Eu sei que nunca mais vou me apaixonar Eu sei que nunca mais vou me apaixonar Que nunca mais vou conseguir te esquecer E aí, eu nunca mais vou vou me apaixonar Vejo Um brilho diferente vagando em teu olhar Sei que estás carente e querendo me amar Tenta provar que o que sente por mim Quero Amor sincero não é ilusão Com muito caro Mas só vou amar Quem me ama e der valor Queria acreditar Nas suas juras de amor Mas só vou amar Quem me ama e der valor Acreditar O salpicão O arroz com chá Olha o salgado aí Lá na Tia França Quem tiver com fome só aparecer na Tia França Chorei por alguém que não mereceu Olha a metrópole na segunda vez Baby, uma chance eu vou te dar Aqui é Sineral, meu amor Não sei como aconteceu Também me apaixonei Não sei como aconteceu As danada com a gente Abraço as danada aí Com o Michel, obrigado Simeral digital Quero Amor sincero não é ilusão Tocar-se bem fundo no meu coração Com muito carinho e muita paixão E aí mulher Mas só vou amar Quem me ama e der valor Queria acreditar Nas suas juras de amor Sofri e não quero sofrer mais Chora Chorei por alguém que não mereceu E aí? Baby, uma chance Galera da Soledade Boa Gênero, eu juro Também me apaixonei Não sei como aconteceu Também me apaixonei Não sei como aconteceu Também me apaixonei Não sei como aconteceu Eu estou apaixonado por você Amor, amor, amor Amor, amor, amor E aí? E não tenho que me faça te esquecer Ahê, ahê, ahê Olha o Silvio Lume da Língua Grande Você Tem um bom Para bom, fulandé com a gente Tem alto para o mundo ouvir Que eu sou louco por você O que mais posso dizer? O mundo é uma bola E não para de girar Enquanto o mundo gira Eu não deixo de te amar Amor, amor, amor Amor, amor E não tenho que me faça te esquecer Porque, porque, porque Sou louco por você Vamos nessa galera Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se faz Você passa a imiter Deixe não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligada Meu coração Louco, 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 louco Estou para te conquistar Pra me pegar Pra te amar Louco, louco, louco Estou para te possuir Pra ter você Pra ter você aqui Pra ser só minha Louco, louco, louco Estou para te possuir Pra ter você aqui Pra te ser Eu só quero ter o seu amor Eu só quero acordar Com certeza que você Está comigo Amigo DJ, por favor Toque uma canção de amor Que todo mundo quer dançar E fale de amor Vamos nessa galera Amigo DJ, por favor Me amarrei nessa canção É de coração pra coração E eu quero oferecer pra alguém Amigo DJ, por favor Não pare de tocar Toca de novo Que a galera tá querendo Se amar Amigo DJ Você é meu amigo E fez eu conhecer alguém Alguém E agora está comigo Você está curtindo Cirineral Ditão Furacão Amigo DJ, por favor Toque uma canção de amor Que todo mundo quer dançar E fale de amor Amigo DJ, por favor Me amarrei nessa canção Me amarrei nessa canção É de coração pra coração Eu quero oferecer pra alguém Amigo DJ, por favor Não pare de tocar Toque uma canção de amor Que todo mundo quer dançar Querendo Segurança já no Cinerário Vamos lá Amigo DJ DJ Renatino Você é meu amigo E fez eu conhecer alguém Que agora está comigo Se fez eu conhecer alguém Que agora está comigo DJ Renatino E fez eu conhecer alguém E fez eu conhecer alguém Aí, Super DJ inicial Solta som Fecha comigo Alô, Metrópole Como é que é? A menina da janela Fica sempre a me olhar Vamos nessa Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar E o meu amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar Alô, Bigodino Chega aqui, Bigodino Rapidola Rapidola Vou entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela